Mais um minuto Cheguei até aqui Vou continuar Sei que sou forte Ganhei forças para lutar Pois é a dor que me fortalece Aprendo com a queda me levantar E sempre a subir Me faz campeão Mas sem as cicatrizes De uma superação Se não foi agora Não posso desistir Sei que ainda não é o fim Vou tentar mais uma vez Mais duas, mais três O que eu nunca vou fazer É desistir Não, não me dou por vencido Não desisto Não me entrego Não me rendo Em mim Deus acredita Não, não me dou por vencido Eu adoro Te adoro Te adoro Te adoro E mais uma vez Não, não me dou por vencido Não desisto Não me entrego Não, não me rendo Não, não me rendo Em mim Deus acredita Não, não me dou por vencido Eu adoro Te adoro Te adoro E mais uma vez Vou superar Sou filho daquele Quem pensa na morte O que faz o mais grave Se torna mais forte E mais uma vez Vou superar Ele abrita no céu Ele anda na terra Ele é o incapaz Ele vence na guerra Ele é tudo 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 Não, não me damos Não, não me dou por vencido Não desisto Não me entrego Não me rendo Em mim Deus acredita Não, não me dou por vencido Eu adoro Te adoro Te adoro E mais uma vez Não, não me dou por vencido Não desisto Não, não me entrego Não me entrego Não me rendo Em mim Deus acredita Não, não me dou por vencido Eu adoro Te adoro Te adoro E mais uma vez Vou superar E mais uma vez Vou superar E mais uma vez Vou superar Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro